E a boca banhando a carro é um monte de cachorro e fígado Cachorro! Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz No ar de coração cachorro só pra quem não envolve I'm not calling for a second chance I'm screaming at the top of my voice Dê-me uma razão Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Acompanhada por você quando ele te vê faz Acompanhada por você quando ele te vê faz Acompanhada por você quando ele te vê faz Deu tudo errado Acompanhada por você quando ele te vê faz Acompanhada por você quando ele te vê faz Acompanhada por você quando ele te vê faz Se inscreva no canal Se inscreva no canal